Uma ideia genial, brilhando nesse carnaval É verde o sangue que corre na veia Poxa, é perna que beira Uma ideia genial, brilhando nesse carnaval É verde o sangue que corre na veia Poxa, é perna que beira Uma ideia genial, brilhando nesse carnaval Poxa, é verdadeiro orgulho de um povo Derramo sobre a noite ao outro dia Desperto o universo como um sopro de amor Sou eu o criador de toda a vida O homem quis fugir Chegou e em novidades geniais Eureka, encontrei a explicação Com o poder de mudar Imprimir meu caminhar Mancha, orientei caminhos Vou ver cada segundo No renascimento eu fui inspiração Para o maior gênio do mundo Vem, 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 vem 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 eu faço se mover e trago o mundo até você Vem voar sonhar, brincar de Deus poder curar a energia que faz clarear É o que eu faço de poder lidar Tudo aquilo que eu tenho a sonhar Brincar de Deus, poder curar A energia que faz clarear Escrevi, escrevi um grande amor O modelo é que tem cantar Escrevi, tem também ator Mil notas musicais Eu prosetei no ar Ah, sou loucura, o que será? Certo real, poder inventar Um mundo que enorme cantou Onde o maior valor seja se expressar Larga em minha fantasia Eu quero sambar Na felicidade de um novo amanhã O que que voou é campeão Sangue o chão É verde o sangue e torre na veia Força, é terra a guerreira Uma ideia genial Brilhando nesse carma Força, é verde o sangue e torre na veia Marga em minha fantasia É terra a guerreira É terra a guerreira Uma ideia genial Brilhando nesse carnaval Eu tô em verdadeiro Eu tá sem orgulho de um bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha E aí, Thiago! 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 E aí, Thiago!